Oh querida Porto Velho, gosto de viver aqui Minha terra adorada, quer voltar a sorrir Quero um prefeito que tenha força pra construir Ao lado do nosso povo, alguém que saiba servir Quero alegria, quero felicidade Porto Velho tá querendo melhorar Chegou a hora, a gente sabe o que é bom Voto 43, meu voto é garçom 43! O povo escolheu mesmo, e o que a gente já sabia aconteceu Se confirmou, Lindomar Garçom chegou na frente Está no segundo turno, ele está aqui Com seu vice Reinaldo pra agradecer a você que votou Que confiou no seu nome, e confirmou o seu voto no 43 43! O povo sabe, chegou a sua vez Garçom 43! 43! Garçom, Reinaldo, bem vindos O primeiro turno de muitos candidatos Muitas propostas, uma grande caminhada Conta um pouquinho pra gente, tudo o que aconteceu nessa nossa campanha Foi uma campanha, um primeiro turno abençoado Por isso, eu não posso deixar de começar agradecendo A quem me conduziu até aqui Primeiro, a Deus Porque sem ele, nada seria possível E essa gente, esse povo Que conhece não só o político Mas a pessoa do Lindomar Garçom Pessoas que acreditam num projeto de governo Que temos para a nossa capital Por isso, com sol, chuva, nunca foi gastativo Porque encontrei em todo canto da cidade Uma água fresca, um sorriso amigo, uma porta aberta E eu quero muito agradecer a essa gente Agradecer a você, a sua família Que recebeu a Lida Margaçom O meu vice Reinaldo Posa Os nossos vereadores, os nossos colaboradores Que me ajudaram a levar até o povo Uma proposta sincera e honesta Para melhorar a nossa cidade Mudar o que é preciso Seguir e ampliar o que está bom E criar um novo também De modo que eu preciso imensamente Agradecer a todos A minha família Que é a minha retaguarda Minhas esposas e lei Minhas quatro filhas Meus pais queridos Que me ensinaram A perseverança e a humildade E agradecer a vocês, meus amigos candidatos e vereadores Eleitos e não eleitos Vocês são todos vitoriosos Porque deixaram seu conforto Para se unir a nós e buscar soluções Se somaram a um objetivo Em favor do povo Quero todos vocês comigo Vocês todos já são homens e mulheres públicos Nunca desistam de seus sonhos E temos agora um grande sonho É com vocês que eu vou ajudar Muito obrigado, doutor E falando em felicidade e em sonho Quero compartilhar com o meu vice Renando Rosa esse agradecimento Você somar Você parte desse caminhado Trazendo sua experiência Vontar trabalhar e sua fé Porque isso não pode faltar Vem com a gente, mais uma vez Você que votou nessa proposta de esperança De mudança Você que não votou E agora vai poder conhecer melhor Nossas propostas E decidir pelo 43 Vote para ver Porto Velho mais feliz Vitor Marcação Reinaldo Agora quero pedir um tempo Para mais pessoas Participar junto da nossa conversa Vamos lá? Vamos lá Olhe na tela Aí agora Ele está candidatando aqui Para ganhar Eu creio em nome de Jesus Ele vai ganhar Porque quem der o voto para ele Não vai perder Vai só ganhar Porque ele não é um menino preguiçoso Ele é trabalhador E muito cheio de responsabilidade Desde criança Que ele tem responsabilidade Começou a trabalhar desde novo Vim com muita responsabilidade Olhar para as pessoas Que estão precisando Aí eu já falo com ele isso E vou falar mais ainda Que ele tem que fazer isso aí Porque o pessoal merece O pessoal luta O pessoal sofre Porque o bicho Então não vai ficar perdido também não O pessoal vai contar vitória Porque graças a Deus Eu creio que ele é um homem vitorioso E o pessoal também vai ser É vitorioso também Pedir também Para o povo de Porto Velho As atualidades Pessoas que estão em conjunto Trabalham com garçom Para acreditar Acreditar E pode sair na cidade De volta As mulheres As mães Não vai arrepender não Vocês vão decidir Faz uma experiência Eu, Adão José Alves Estou pedindo um voto Para Lindomar Barbosa Alves Para o meu filho Voto certo No 43 Muito obrigado Lindomar Gasson É o candidato mais preparado Para conduzir A nossa cidade Por esses quatro anos Lindomar Gasson É a pessoa que tem condição De terminar essas obras Tem condição De fazer novas obras E tem condições De fazer uma cidade melhor Lindomar Gasson Já foi perfeito De grandeza Por dois mandatos Ele tem experiência Administrativa Já formou um secretariado Já conduziu uma cidade Foi premiado Então Por isso Ele tem condições Muito de tocar A nossa cidade Além de tudo Lindomar Gasson É uma pessoa que conhece Bem Porto Velho Ele andou todas as ruas Andou todos os bairros Andou as casas Viu as alegrias De nossa população Viu as tristezas E é por isso Que a gente vem Trazer a nossa equipe técnica Para ajudar A construir essa cidade Então Pessoal Venha com a gente 43 No dia 28 Vote Lindomar Gasson Para a prefeitura 43 Ele foi um Que chegou ao ponto De entrar Dentro dos comércios Nas casas Os outros passaram Por aqui Fazendo propaganda Deles Mas não chegou ao ponto De entrar Dentro das casas Né E é O que eu tenho Para dizer é isso É um homem bom Ele lá na prefeitura Ele vai fazer algo Por nós Eu sou Gasson Sempre Fui Ele não é prefeito Não é a falta Do meu voto Foi sempre fui Gasson Gente Esse é o nosso prefeito Lindomar Gasson 43 Nas costas e no peito 43 Seu moro é quantos anos Aqui no Ronaldo Dragão É 20 anos 20 anos Espera dia melhor Aqui dentro Sim Até agora Estamos aí na lama Aí no pó O senhor Timão Está pedindo Melhoria para o bairro E vota Lindomar Gasson É o carinho do povo É o carinho do povo Lindomar Gasson Porque é o melhor Não tem outro Lindomar Gasson Com certeza 43 Para a prefeita Eu vou votar no Gasson Porque ele é o único Que eu vejo Que é capacitado Para administrar Na nossa cidade E na cabeça É prefeita 43 E a Gasson Outra vez Mais experiência Muito mais experiência Eu vou votar No ombro do povo Igual a gente Que é o Gasson 43 Vou votar no Gasson Porque ele tem Umas propostas Que vão melhorar E muito A capital Porque ela está Que ela está Um caos Com essas obras Paradas Com a lentidão Das obras Então ele tem Uma proposta Bem mais interessante Que os outros candidatos Lindomar Gasson O bom trabalho Que ele fez no Candeiro Eles vão fazer aqui em Porto Velho Para nós Olha Eu vou votar no Lindomar Gasson Porque eu acho Que ele é o prefeito Do momento Que o povo precisa Chega desses políticos Que só pensam em Enricar o bolso deles mesmo Não pensam no povo E quem precisa De mudança É o povo A classe mais humilde De Rondônia Com certeza Ele será um bom prefeito Em nossa capital Porto Velho Por isso que eu quero Que ele ganhe As eleições Aqui para a prefeitura Em Porto Velho Que é uma dele Cuidado de nós Nós temos aqui A mercê da sorte Eu desejo Que você seja Nosso prefeito Para nós chegar Na porta da prefeitura O senhor receber Nós de braços abertos Que os outros Não recebem Um beijo Meu querido Gasson Um beijo de coração Você viu A família Gasson é grande É toda essa gente Que acredita Numa proposta moderna Na união de pessoas Num projeto sério E arrojado Quero aqui Agradecer a todos Por esse apoio Por essa manifestação espontânea Pelo carinho Que está tendo Com a nossa candidatura Tenha certeza Eleito prefeito De Porto Velho Vamos fazer o melhor Na nossa cidade Nós vamos Governar juntos Para transformar Porto Velho Numa das capitais Mais lindas Da região norte Nosso Brasil Com certeza Com o seu voto Com 43 Lindomar Gasson Vai chegar A prefeitura de Porto Velho E vai fazer o melhor Por você Muito obrigado Por esse apoio E esperamos você Agora no dia 28 Votando 43 E você que votou No primeiro turno Em outro candidato Porque viu no programa De uma proposta boa Capaz de melhorar a cidade E principalmente Melhorar a vida Da nossa gente Veja e acompanhe agora Nossos programas É de propostas concretas Que vamos falar É de um futuro Que já está Para começar Está perto Dia 28 de outubro Você vai decidir Decida-se pelo 43 Vote para ver Como orador de Porto Velho Conheça nossos bairros Nossas ruas E tem experiência Muito bem sucedida Como prefeito Da nossa vizinha Candida de Amarim Com pouco Fiz muito Realizei Fui reconhecido por isso Como parlamentar Também experiente Seu caminho Para buscar recursos Em Brasília Eu vou ser O melhor prefeito De Porto Velho Venha com a gente 43 43 43